E essa disputa aqui? E essa disputa travada aí? Solta o pneuzinho, solta. Solta o pneuzinho pra ele brincar, solta. Olha só quem é a braba aqui, ó. Olha a brabeza de onde vem. Olha aí, cara de bobo, ó. Solta esse pneu, agora. Solta esse pneu, agora, Tute. Solta esse pneu agora. Solta agora. Solta, solta. É, sua velha. Sabe que você é mais velha que ele, né? Você quer mandar, né? Vou chamar o Lucas, hein? Ô, Lucas. Lucas. Tó. Não dá moral pra ela mesmo, não. Solta, Tó. Deixa ela, deixa ela brincar, deixa, Tó. Deixa ela brincar, filho, deixa. Deixa ela brincar, deixa. Solta, Tó. Mostra o dentinho, cadê o dentinho? Eu quero ver que hora que vai acabar isso. Ô, Júlio. Ô, Júlio. Ô, Júlio. Eu quero ver. Só. Tó. Tô. Tó. Obrigado.